Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a inadimplência na pandemia e os impactos para a economia. Famílias estão entrando com nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é Mayron e aí estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira, pois através dessas dicas eu consegui vários cartões, dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime, que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento. Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço. Não é nada bonito, não é nada legal falar desse assunto, mas porque muitos estão sofrendo junto à pandemia da Covid-19. Para alguns setores, como o digital, está indo muito bem e para outros, portas abertas estão fechando. O comércio em si estão levando às piores situações do mercado já vivido. Os bancos, então, nem se fala. O trimestre é um dos piores em todos os últimos anos. Bradesco, Itaú, Setandéria, Banco Brasil, Caixa Econômica e os demais sofrem com a pandemia. E, consequentemente, a inadimplência só tende a crescer. Vamos verificar a nota que foi dada pelo Nexo. A inadimplência na pandemia e os impactos para a economia. Famílias brasileiras estão com níveis altos de dívidas e contas atrasadas em 2020. Números mostram disparidade nos efeitos para pessoas de diferentes faixas de renda. Uma boa parte da população brasileira, a crise da pandemia do novo coronavírus, levou a uma diminuição do dinheiro que entra a cada mês. É menos renda significa mais dificuldade para pagar as contas e, muitas vezes, a necessidade de se endividar até atrasar o pagamento das contas. Esse movimento se reflete nos dados de endividamento e inadimplência da pandemia. Endividamento e inadimplência não são a mesma coisa. Uma dívida é um valor que precisa ser pago em algum momento futuro pré-determinado. É o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa faz compra parcelada no cartão de crédito. Ela se compromete a pagar o restante do valor em um determinado momento. A inadimplência acontece quando a pessoa não respeita esse período e deixa de pagar a dívida. Se alguém não pagar as contas ou os boletos, o prazo torna-se inadimplente. Dados divulgados em 28 de julho pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo mostraram que tanto o endividamento quanto a inadimplência estão em alta no Brasil. Os números fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que coleta mensalmente dados de 18 mil famílias espalhadas por todas as capitais brasileiras e Distrito Federal. Abaixo, o nexo traz os principais números da pesquisa e o que eles significam para a economia brasileira. Entre as famílias ouvidas pela pesquisa, 67,4% estavam endividadas em julho de 2020. As dívidas contempladas podem ter diferentes origens. Cartão de crédito, cheque especial, carnê de lojas, cheque predatado, prestação do carro e casa, etc. Esse número é mais alto do que a série histórica da pesquisa que inicia em 2010. Em relação a julho de 2019, o aumento foi de 3,3 pontos percentuais. Em fevereiro de 2020, logo antes do agravamento da crise do coronavírus, 65% das famílias tinham dívidas. O que significa que em pouco tempo houve um crescimento considerável nesta taxa de endividamento. Record da série. Dá uma olhadinha nesse percentual, nesse gráfico que vocês estão vendo. Percentual de famílias endividadas no Brasil. Observem aí que estava no início de 2010, 65, chegando a 65, caiu lá para baixo de 55 em 2010 para 2011. Depois ele faz o gráfico que é o normal que é de cenário. E quando chega em 2019 para 2020, você vê o crescimento chegando a quase 70% do endividamento das famílias brasileiras. Coisa gravíssima. São famílias que estão endividadas, que estão entrando na inadimplência também. É uma coisa realmente séria, séria, séria. Vocês observam no gráfico, famílias inadimplentes no Brasil, contas em atraso. Vocês observam aí, é 30% em 2010 e ele já está chegando novamente em 2020, o vermelhinho. E logo abaixo, vocês estão observando, não terão condição de pagar as contas em atraso. Quase que chega a 15% das famílias que não vão conseguir pagar as suas contas. Que coisa triste, né? E eu estou alertando aqui no canal já há algum tempo. Chegaríamos em agosto, nós viríamos essa bomba explodir. E foi o que aconteceu e que vai acontecer mais pra frente ainda. É aquilo, né? Eu estou sempre alertando. Use consciente o crédito, use consciente o que não é seu. Que crédito, dinheiro dos outros, não é seu. Mas eu sei também que muitas dessas pessoas buscaram pelo cartão, buscaram pelo cheque especial, pelo empréstimo, pra poder se manter vivo, né? E acaba que a primeira coisa que a gente vai deixar de fazer é pagar o banco. E tá acontecendo aí, tá certo? Tá aí a nota pra vocês referente à inadimplência no Brasil, como que está neste momento. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí E aí E aí E aí